Música Quatro israelenses foram mortos e oito ficaram feridos em um ataque realizado por dois palestinos contra uma sinagoga em Jerusalém no dia 18 de novembro. A Federação Israelita do Rio manifesta toda a sua repulsa pelo atentado ocorrido. O clube Adolf Bloch organizou um almoço comemorativo pelos 23 anos de fundação da instituição. O evento conta com a presença de muitos ativistas e lideranças comunitárias. Roberto Striger, presidente do clube, homenageou fundadores e ex-diretores do clube, além de membros dos novos Executivo e do Conselho Deliberativo da Fierge. A final da sétima edição da Copa Shell foi realizada no domingo dia 16 no clube Montsinay e o time Sododói foi o campeão desta edição, vencendo a disputa por 11 a 8 contra a equipe Charmuta. De acordo com os organizadores, essa edição foi a mais disputada dos últimos anos e contou com cerca de 90 jovens da comunidade judaica carioca. Ao todo foram nove semanas de disputa com 34 partidas. Além da competição, a cada domingo, três integrantes de cada time compareceu à Reza antes dos jogos e colocaram Tefilim. A final conta com a presença de muitos jogadores e do Rabino Benzaken, que coordena os projetos da Sinagoga Shell. Um churrasco caché da confraternização encerrou o evento com a alegria do time vencedor e de todos que foram lá prestigiar a final da Copa Shell. O advogado Fernando Lothenberg foi eleito presidente da Conib para o triênio 2014-2017 durante a 45ª Convenção Anual da Conib realizada em São Paulo. Também tomou posse durante a convenção a nova diretoria da entidade. O economista Gilberto Maktas Meijas é o primeiro vice-presidente e o advogado Paulo Maltz, atual presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, é o segundo vice-presidente. A Ibraica Rio foi sede do primeiro festival de música Klezmer. O evento contou com oficinas, mesa redonda e show. As apresentações reuniram muitos músicos que animaram a plateia que foi prestigiar o evento. O espetáculo Yentel foi apresentado no Teatro Municipal de Niterói no dia 13 de novembro. O elenco foi formado por Tânia Novak Apelbaum, Gilberto Marmoros e Léo Weiner, com direção musical de Harold Goldfarb.